Bom dia, pessoal! Final de semana batendo, vem os feriados aí, vem aquela reunião bacana com a família, as festas de final de ano, tá chegando, hein? Tá chegando! Olha, quero avisar vocês que nesse programa de hoje, receita, como sempre, mas nós temos o sorteio hoje. Quero que você fique atento, que nós vamos sortear o nosso peru sadia com a nossa bolsa, né? Com a nossa bolsa térmica. Bacana? Vamos começar o nosso programa? Vamos lá? O que eu vou fazer hoje? Vou fazer um salmãozinho pra gente. Vou fazer um salmão com molho de laranja e coentro. O que que acontece, gente? Nem todo mundo gosta de coentro. A maioria das pessoas que eu conheço sempre falam que não gostam de coentro. Esse molho é muito gostoso com ele, com coentro. Mas, pra quem não gosta, o Delapa já pensou que vai fazer dois tipos de molhos diferentes aí pra você. Inclusive, vou utilizar fruta, tá? Você vai gostar. Vou utilizar um pouquinho de morango em um dos molhos. O grande astro hoje, o astro ou estrela principal, é a laranja, é a lima da Pérsia, tá? O tempero com lima da Pérsia, é caro, não tem problema. Mas se você ver o sabor, a magia do sabor desta fruta, é maravilhoso. Pra temperar, tanto pra fazer suco, e nós vamos começar dessa forma aqui. Gente, eu tenho um pedaço de salmão fresco, né? Sempre deixo ele com pele, tá? E esse salmão, eu vou fazer um pouquinho diferente dos salmões que eu faço aqui normalmente. Eu vou deixar esse salmão, sabe como? No vapor. Sempre com gotinhas, nada exagerado, sabe? Vai colocando as gotas assim. Deixa o salmão absorver esse suco. Olha aí. Maravilha. Descansa um pouquinho. Dá uma mexida aqui. Olha só, que espetáculo. Vamos lá. Pimenta do reino. Eu nunca deixo de colocar pimenta do reino nas minhas comidas, tá? Pimenta do reino, eu faço questão de colocar. E você aí em casa, se não quiser colocar pimenta do reino, não tem problema. Eu acho que dá um sabor diferenciado. Salzinho. Vem pra cá, Delapa. Olha o tamanho do saleiro do Delapa hoje, hein? Vamos lá. Sutilmente. Deixa o sal cair por cima. Desta delícia de salmão. Olha só. Maravilha. Esse tempero aqui que eu gosto, que você curta. Diferente. Pouquinho de mel. Tá anotando os ingredientes aí? Eu mostro pra você que aqui eu não te dou medidas. Porque você vai fazer a seu gosto. Você vai colocar o sal que você acha que deve ser. Olha o mel. Vamos fazer isso aqui com o mel, ó. Vai trabalhando em cima do salmão. Cebola. Poderia ter cortado em rodelas, mas eu cortei em meias-luas. Olha só. Vamos colocando aqui. Vai ajeitando essa cebolinha. Olha só que delícia, gente. Aqui tá no jeito. Tá pronto o nosso salmão. Pra ir para o vapor. Tá? Me acompanha aqui. Vamos lá. Devagar. Vou aumentar o fogo desta panela. Gente, essa panela, pra quem não conhece, antes de colocar, eu quero que você dê uma observada no que eu vou te mostrar. Olha. Ela é vazada. Ela tem vários furos. No fundo desta panela, você deixa um dedo de água. Cuidado para não secar. Tá? Mantenha o fogo baixo. E quando você for colocar o produto aqui dentro, o ingrediente, pra ser trabalhado, você aumente o fogo. Vamos lá. Já colocamos aqui o salmãozinho. Viu só, gente? Deixar agora a panela trabalhar. Salmão no vapor. Fantástico. Saudável. Vou colocar um pouquinho do azeite de oliva. Uma gordurinha por cima, misturado com esses temperos. Já tampando a nossa panela, deixa ela fazer o seu trabalho, tá? É muito bom. É bom demais no vapor, porque é muito saudável. Tá bonito. Nós estamos de volta. Paciência pra você deixar. Não pode deixar ele ficar muito cru. Tem que deixar ele meio cru. Não é muito. Tá compreendendo como eu tô falando pra você? Deixar ele mal passadinho. Aqui no vapor, você tem condições de fazer o salmão da maneira que você quiser. Diferente de você fazer ele frito. De você fazer ele grelhado. Por quê? Que aqui você desligou a panela. Você viu o ponto dele. Tirou a água. A água imediatamente está esfriando e você pode manter aquele salmão da forma que você quer. Ele mais mal passado, ele mais bem passado, tá? O vapor tem essas vantagens. Ali não. Você tirou ou ele vai estar mal passado mesmo. Entendeu? Outro detalhe importante. Me perguntaram e eu fui pesquisar. Não façam o salmão frito no óleo. Tem gente que coloca e frita, põe um pouco de óleo. Não fica bom, gente. O salmão tem que pôr uma camadinha de óleo, como eu sempre faço. E deixar a panela fazer o seu trabalho aí. Deixa a pele do salmão por baixo fazer essa parte. Fica muito 10. Vamos lá. Vamos começar com o molhinho de tomate. Esse aqui vai ser um salmão com três molhos diferentes, tá? Caso você não goste, o coentro. Caso você não goste disso, o coentro é complicado. Ele tem um cheiro muito acentuado e um sabor também diferenciado. Então as pessoas... Tem pessoas que não podem nem com o aroma do coentro. Eu amo. E vou fazer um molho de laranja pra vocês com coentro. Você vai adorar. Vamos lá, então, gente. Tem o panela no fogo já. Vamos pegar o nosso azeite de oliva. Vou fazer um molhinho de tomate. Pra você não colocar conserva. Colocar o molho de tomate natural, com ervilhas. Olha, aqui eu tenho quatro tomates. O tomate rasteiro ou o tomate italiano, tá? Aquele tomatinho salada, que você... Bonito, que você gosta de fazer em casa. Vamos fazer um molho com ele. Vai pra panela. Quatro tomates. No azeite de oliva. Mais ou menos duas colheres ou três de azeite de oliva. Pra você começar esse molho. Vamos lá. Colher de pau. Pra não estragar a minha panela. Olha, dado o ponto do tomate. Ele quando começar a derreter, tá? Você coloca... Adiciona um pouquinho de sal. Maravilha. E vamos colocar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola cortada em meias-luas, né? Você corta a cebola ao meio. E vai cortando ela. Bem fininha. Você observou que eu fritei primeiro o tomate. Deixei ele dar um cozimento na sua própria água. Você pode observar. E agora que eu tô colocando a cebola, tá? Eu não quero que a cebola frite antes. O interessante aqui é a cebola ficar al dente. Vou aproveitar e vou colocar um pouco de ervas finas. Esse molho, gente... Ele é um molho seco. É um molho que você vai colocar por baixo, fazer uma cama. É uma delícia, gente. Com essas sete ervas, então, fica top. Mas deixa desligar que já está pronto. Vou deixar a panela também dar o término. Porque a panela trabalha depois que desligou o fogo, viu, gente? Olha, nós estamos de volta, pessoal. Chegou o momento de eu fazer o nosso molho. Tá com o nosso suco life. Olha, bacana. Já vou servir aqui o meu copo. Eu tenho esse recado pra dar pra você. Já vou com o meu copo pra lá. Antes de começar o nosso molho, eu quero dizer pra você que eu consumo suco life, gente. Suco direto da fazenda, 100% natural, tá? Dá uma olhada nas embalagens. Está na hora da sua família tomar saúde. Está na hora da sua família tomar suco de laranja de qualidade. Suco life de 5 litros, de 2 litros. Temos também o suco de uva life e temos a embalagem pequena, tá? Pra criançada levar aí no seu piquenique, ir tomando no carro, batendo aquele papo, beleza? E pra você que está aí, que é comerciante, quer ter o suco life, eu acho que você deve procurar e ter por causa do preço e qualidade. Fica melhor pra você revender e trabalhar, tá? Você pode ligar o telefone que está na sua telinha. Solicite a visita de um vendedor e vamos colocar saúde na sua prateleira, beleza? E você que está me assistindo, dê preferência a produtos de qualidade, como o suco life. E nesse final de ano, nada melhor do que você colocar qualidade na sua mesa, tá bom? A sua família agradece. Gente, um golinho de saúde. Bem geladinho, gente, é uma delícia. Mas eu vou fazer um molho com o nosso suco life, pra nós colocarmos no nosso salmão. Vou mostrar pra você aqui o molho de laranja. Gente, é muito bom. Vou falar os ingredientes à medida que for colocando na nossa panelinha aqui, beleza? Olha, eu tenho medida de mão, mas vou te dar a medida. Um copo de suco life, suco de laranja life na panela. Um copo de suco life. Delícia. Vamos lá. Beleza. Aqui, eu tenho amido de milho, uma colher de sopa, em meio copo de água, tá? Vamos colocar, meio copo de água que eu falo pra você, é o copo americano. Sempre a base de medidas, aquele copinho que todo mundo tem em casa, o copo americano, você coloca aí pra trabalhar com ele. Uma colher de mel vai aqui no nosso suco de laranja. O melzinho da hora vai dando uma mexida. Deixa a panela aquecer. Deixa aquecer o suco, vou aumentar um pouquinho o fogo. Enquanto isso, vai anotando os ingredientes aí, tá? Eu vou dar uma picada neste coentro. Vamos picar ele assim. Tá esquentando a água ali? Olha aí. Gente, é só um pouquinho, viu? É mais ou menos uma colher de coentro. Bem picado. Tá? Tá no jeito aqui. Pica ele... Ô aroma, hein, gente? Pica ele bem picado mesmo, pra não ficar pedaços... Que não estejam uniformes aí no seu molho. Olha, o suco já tá aquecido com essa colher de mel que nós colocamos aqui dentro, tá? Vamos para a próxima etapa. Colocamos um pouco só, meio copo só, desse amido de milho e colocamos cinco morangos cortados ao meio. E vamos mexendo. Por que que eu coloquei somente meia dose do nosso amido de milho? Porque eu quero ver a consistência. Se ficar no ponto que você deseja, não precisa você colocar mais, tá? Olha, tá dando ponto aqui. Vou deixar com fogo bem baixinho, tá? Porque eu quero mostrar alguma coisa pra você bem interessante. É a coisa do momento desse programa de hoje. Gente, aqui eu tenho o nosso peru da sadia, dentro da nossa bolsa térmica. Olha só o danado. Esse peru pode ser seu hoje. Eu vou sortear ele daqui a pouquinho, tá? O sorteio nosso é nesse programa de hoje. E faço voto que você que participou conosco, você que esteve junto conosco aí, neste projeto, nessa promoção, seja o ganhador. Tô torcendo pra todos vocês, tá? Beleza. Mas, aqui, gente, vou colocar o coentro pra terminar. Tá bonito esse molho, hein? Olha. Mexendo, consistência que me agradou. Olha só, olha os morangos. E agora, finalizando mesmo esse nosso molho, um pouco de sal. E mexe. O sal eu deixo por tua conta. Fica pronto. Pessoal, nós estamos de volta. Salmão já cozido, né? Ele ficou no vapor ali, no cozimento. O nosso primeiro molho, que é o molho de tomate, tá aquecido. Aqui o outro molho também já deu a sua redução necessária. Tá bonito. Vamos olhar esse salmão. Vamos lá. Muito cuidado ao cortar, tá? Um salmão, se você tiver aí pra fazer o corte, devagar. Vamos observar como ele ficou por dentro. Olha só. Úmido. Maravilhoso. Dá uma olhada. Olha que salmão delicioso pra você comer. Já tudo pronto, eu vou aproveitar e começar as montagens desses dois pratos. Vem pra cá, salmão. Vamos sair daqui. Já coloquei. Vamos começar pelo nosso primeiro molho, que é o molho de tomate, tá? Fazemos uma cama. Dá uma boa espalhada. Procure colocar os tomates na evidência aqui no prato. Olha só. Tá bonito, não tá? E vamos agora acomodar o nosso salmão. Salmão. Olha só. Acomodamos o salmão aqui. E vamos colocar um raminho aqui pra embelezar. Olha só esse prato como ficou lindo. Aqui tá pronto. Ficou do meu agrado. Você vem com muita simplicidade. Gente, não é porque nós estamos nas festas de final de ano, que você não vai poder fazer um prato desse. Se a sua família é pequena, tá? Fica muito mais fácil de você colocar um prato decorado, tá? Mais rápido, né? Então, manda ver aí. Não é só peru, não é só chester, não. Você pode fazer alguma coisa diferenciada pra pôr à mesa. Afinal de contas, Natal, final de ano, é confraternização. É amor, é carinho, é perdão. Então, o salmão vai bem com essa festa, com essas festas, né? Vamos lá. Show de bola. Opa. Nosso engrossado. Tá bonito esse molho, tá cheiroso. É importante isso. Que você agrade a gregos e a troianos, né? Vou colocar um pouquinho desse nosso molho. Aqui, fazer uma caminha. Olha a coloração dele. Vai fazendo, olha, vai fazendo esse movimento aqui. Olha que consistência transparente, tá? Quero que você faça. E agora, vamos colocar o nosso salmão aqui por cima. Ele quer dançar? Só afirmar bem ele. Beleza. Vamos colocar... Um morango. Ok? E vamos colocar um pouquinho dos morangos do nosso molho. Tá vendo essa imagem linda, gente? Olha só. Moranguinho aqui por cima. Ficou lindo, não ficou? Olha, gente. Os nossos dois pratos prontinhos aqui. O Delapa vai provar. Claro, né? Aí eu vou começar por esse molho de laranja. Fantástico. Um pedacinho. Sem destruir o prato. Delapa, por favor. Vamos lá. Olha o pedação de salmão que o guloso do Delapa vai comer. Tô com água na boca mesmo. Vamos lá. Não vou me dar o trabalho de falar. Quero sentir. Gente, finalização fantástica. Os fítrico, os morangos e com a base de coentro. Nossa! Pode fazer na sua casa. Que top! Ô prato bonito! Agora vamos ver aqui o nosso molho de tomate. Muito simples. Mas é uma delícia. Vamos provar o salmão sem molho. Tá? E vamos colocar um pouquinho. Sem molho que eu digo. Porque o salmão aqui está da forma que ele saiu da nossa panela. Tá? Quando ficou ali no vapor. Vamos lá. Gente, eu às vezes fico assustado. Sabe por quê? Porque você coloca muito amor nas coisas que você faz e você vê os resultados de sabor. que eu me surpreendem. Então eu quero finalizar esse ano aqui dessa forma, fazendo... Não são pratos chiques, não. São pratos que você pode fazer e que tem um brilho, tem um sabor diferenciado. Essa é a minha meta. Essa é a minha meta. Tá bom? Gente, já provei. Vamos pro sorteio? Eu quero que você seja o ganhador desse peru com essa bolsa térmica. Se não quiser o peru, você ganha. E fala dela... Pode fazer o peru para você. Tô brincando. Quero que você tenha esse peru na sua mesa. Vou pro sorteio. Vamos lá, gente. E eu quero agradecer as pessoas que participaram conosco, tá? Que foi muito mais de 1.500 pessoas. Obrigado aí a você pelo seu compartilhamento, pelas suas informações, pelos seus comentários. Fiquei muito feliz mesmo, muito gratificante. E você pode ganhar esse peru aí agora já. Eu quero que você ganhe, tá? Que você seja sorteada, que você seja um sorteado mais uma vez. Muito obrigado. Vamos pro sorteio, gente? Tá aqui as pessoas que compartilharam conosco. Roda computador. Vamos lá, vamos lá. Vamos rodar aí. Vamos lá. Tô torcendo por você, hein? Tô torcendo por você. E agora? Jean Augusto Ajala. Ô, Jean, obrigado pelo carinho. Quero que você entre em contato aqui com a nossa produção, né? Ou venha aqui até amanhã, hein? Hoje e amanhã, venha retirar o seu peru. Mais uma vez, Jean Augusto Ajala foi o ganhador do nosso peru sadia com a nossa cesta maravilhosa aí. Aquela cesta, perdão, bolsa térmica maravilhosa pra você poder levar seus refrigerantes num passeio. Muito obrigado pelo carinho. Tá? E continuem conosco durante o ano que vem. Continuem com a gente aqui no SBTMS, no nosso forno e fogão. Tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça. Com a loja nas 315, você vem aqui na emissora e já pode levar o seu peru com a sua bolsa térmica da sadia. Jean Augusto Ajala. Obrigado, gente. Bom, já provei a comida. Já sorteei. Agora tenho que ir embora, né, gente? Gente, olha, que você tenha umas festas aí maravilhosas, que você passe um dia fantástico com a tua família e o Jean que vai comer um peru gostoso da sadia, tá? Eu desejo a vocês, então, muitas felicidades. Maravilha. E entre o ano também, cheio de força e de coragem aí. Tá bom? Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.